Aí está cortando a laranja para comer, é? Não, é uvinha da roxa! Aí é uva! É! Mais uma uva dessa também, rapaz! Rapaz, a gente lasca para... O que foi? O que é que tu já quer comer, pelo amor de Deus? É o cara que sabe se é laranja que tu está comendo! É laranja ou não é? Ou é agonia no cabo, se o cabo só para cima, se o cabo desce para baixo? Aí tu está cortando para comer? É para comer, é? É não, essa aqui... Vou terminar aqui... Daqui eu tirei com moda guau, chão! Rapaz, deixa de ignorância! Rapaz, que é para já nascer, laranja, laranja mesmo, hein? Pronto! Rapaz, a laranja é boa! Eu pensei que eu queria... Eu comecei... Ai, que ignorância! Aí é bonita, hein? Isso da peste... A laranja é doce ou não? Não, não sei não, porque eu não chupei ainda, tá? Se quiser... Não, rapaz, rapaz... Não sei de nada não... Não me pergunta nada não... Agora, a coisa é verdade... Uma coisa é verdade... Laranja desse tamanho aí, é a primeira vez que eu vejo aqui na roça... Aqui na roça... É a primeira vez que eu vejo também, chão? Hein? É a primeira vez que eu vejo... É, eu era cego... Eu comecei a enxergar hoje... Cheguei aqui na roça e comecei a enxergar... Eu era cego antes... Menino, ele está falando... É a laranja desse tamanho, menino! Certíssimo da peste... Por que é que tu está na sombra e está com o chapéu? Por que eu não entendi? Agora, olha lá, estou pronto... Eu vou para o sol direito... Agora eu vou ficar aqui... É, né? Porque ali, olha... Quando você pega um bronze... É, né? Boa... Aê, rapazão... Não tem cor... Esse pé aqui foi eu que plantei... Oi? Esse pé aqui foi eu que coisei aqui de laranja... Foi ele que plantou, Dudu, Brutinho? Isso aí foi? Antigamente, antigamente... É porque parou, mas... Quando eu coisei esse pé aqui... Hã? A laranja dava com minha inicial na laranja... Com o quê? Com... Com minha letra na laranja... Dá para saber porque é minha... Oi! Oi, Brutinho... Essa pequeninha dava com minha letra... Tu ouviu, Brutinho? Vê se essa daí... O que foi? Vê se essa daí não está com um jota aí também... Vem aí... Tá não... E jota, menino doido? Menino doido... Desenfrega ele é um cor doido... Pois é, rapaz... Laranja é coisa boa, né, Dudu? Fala a verdade... Hã? Laranja é coisa boa, né? É bom a laranjinha... Não vai comer, não? Isso aí é o quê que tu está comendo? A tangerina? Ah, Francisco está comendo tangerina... Os meninos estão comendo laranja... Aqui tem de tudo... Simão está comendo o quê esse, irmão? Eu estava caçando manga, mas não achei nenhuma... Tem aí, pode procurar que tem... É bom, rapaz... Agora estou comendo no sol de jeito aí... Está difícil, viu, Brutinho? Não, estou comendo é na terra... Estou aqui embaixo... Olha lá o sol lá... Onde é que vai lá? Está enxergando não? Onde é que vai o sol lá? Que ignorância é essa? Eu acho que vou parar de falar... É melhor eu parar de falar... Porque... Rapaz, tudo que eu falo... Aí eu ia ver Jesus fazer um milagre muito grande, viu? Aí ia ser um dia que era um milagre muito grande... É, né? Muito bem... Essa daqui estava boa, mas não quero mais não... Quero caçar outra... Caçar outra... Pois é... Caçar outra agora... Aí é o seguinte... Aí é assim, Brutinho... Por que tu não come a casca? Porque tu come só a laranja... Não come a casca... Não come o porco, não é? Eu deixo para tu as cascas... O bicho é cheio de água, né? Hum? Tenta girar nele... Rapaz, o que é, pelo amor de Deus? A laranja é cheia de água... Aqui é o quê? É um poço, é um açude... Que peixe aqui é isso aqui? Não é uma laranja não... Aqui é açúcar de laranja que eu estou tirando daqui de dentro... Que eu estou chupando... Como é que eu acabo de dizer que tem água dentro da laranja? Pois então está bom... E laranja desse tamanho, tu já tinha visto Dudu? Hã? Já tinha visto laranja desse tamanho aqui? Fala sorrinho maior... Hã? 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 O que foi... Nada não... Hã? O que foi? Hã? 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 Ai Simão, foi botar a laranja toda na boca, palhaço... Ei, ei, ei... A garçada aqui está docinha... Foi xioupa... Não, da verdade, sério... Hein? 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 Horra, menina tentada da besta fera... menino atentado do cão o que foi rapaz? ai da pé e se deu foi limão para eu chupar essa peste ai que moleque atentado da pé eita limão, e tu não disse que era tangerina Francisco? ai eu estava meia hora aqui morrendo com esse limão e tu não falou nada? e não falou nada esse filho da puta e tu estava comendo limão e não sabia Francisco? foi mas depois eu vi que era limão e tu não parou de comer por que Francisco? eu parei depois que eu não aguentei mais eu estava falando sobre maior do que essa daí dessas daí eu não tinha visto ainda não maior do que essa daí? maior não, mas muito muito maior a casca da laranja que eu peguei escuta ai que Dudu está falando uma história ai Brutinho, encosta ali perto de teu irmão como é? ai menino, tu chega para lá que hoje pode dar uma panada de facão não está daqui para ali? não rapaz, espera ai deixa ele falar, nós estamos na roça vamos aproveitar um momento para nós conversar, hoje der raiva porque eu brinquei com o papai e eu não vou brigar com o moleque rapaz 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 galera hoje eu acho que se não for a maior ignorância do Brutinho o dia que ele está mais brabo limpando o facão na lama e comendo e comendo terra laranja limpando na bota mesmo se hoje não ser a maior ignorância eu não sei qual é a maior ignorância não e comendo a laranja cheia de terra tu vai comer a laranja com terra ai 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 agora eu fico ignorância faça meu filho faça laranja não tem como olha quer saber não que eu vou se embora não, pera ai, pera ai não, pera ai, pera ai Dudu está contando uma história ali vamos escutar o que ele tem para dizer que eu não entendo direito vamos para ali rapaz eu não vou fazer mais perguntas não eu não vou fazer mais perguntas não vambora 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 fala ai Dudu uma laranja da linha grande encosta perto dele lá rapaz vai menino que encosta dele uma laranja grande só que não é desse tamanho não tu já viu uma laranja maior do que essa daí? uns quatro quilômetros maior assim uma laranja de quatro quilômetros laranja de quatro quilômetros tu viu ai menino da cabeça do pé quatro quilômetros só foi tua língua velho vai fala foi vinte e cinco homens para poder cortar a laranja vinte e cinco homens para cortar a laranja está ouvindo a história eu tirei assim no teu miolo encosta aqui para cá Dudu eu tirei o miolo dela da laranja ai com a casca eu carrei assim no chão fiz uma piscina com a casca com a casca da laranja tu fez uma piscina ai com a água da laranja para o suco da laranja eu enchi a piscina meu filho chegou a se margulhar, se margulhou para dentro pelo menos? margulhei ai meu filho margulhei quanto tempo que meu filho não aguenta respirar demais da água então quer dizer que tinha uma laranja que era de quatro quilômetros era de quatro quilômetros agora imagina agora imagina como é que se você tomar banho de piscina é bom, imagina tomar banho de piscina com água de laranja eu estou lá e quero saber disso aí você não quer saber do que era de piscina olha ai Brutinho, oh está ouvindo? é o banheiro de tomando o tomando está se fazendo no rabo o que é Dudu? pois é rapaz, e tem mais história da roça para nós aqui, da roça, hoje nós vamos falar só da roça rapaz tem hoje é um dia especial Brutinho, né? a maioria disso aqui foi alguém que conseguiu tu que plantou? foi morreu Brutinho na barracada do bicho, ai sim pai, fala o que é a história que tem da roça aqui a pastinha muda, quase toda a fruta aí já é quase toda a fruta, né? está o chapéu na cabeça dele deixa eu botar aqui o chapéu na cabeça dele, Francisco deixa aqui eu boto Francisco Francisco, deixa aqui eu ajeiteiro Francisco olha para mim vamos fazer assim oh olha para mim aqui eu não faço... vamos botar essa peste direita eu vou botar assim oh eu não faço mais pergunta besta para tu hoje aqui, tá bom? agora precisamos rir na roça quando nós voltarmos nós tirar o leite da vaca, rapaz e tirar leite de peste de vanta eu quero saber de peste de leite... olha mas olha peraí, peraí, peraí peraí, peraí não faz nada dessa peste aqui, mano ai Ju, isso aqui era para apanhar a laranja não abertendo pegando feita a mão aqui oh é verdade põe só para a riba do pé de pau e tira, meu filho não quero saber de sair não vamos bora descer para o lado das canas pai, vamos embora que aí... não, pega o facão e vamos para as canas vamos tirar a cana, rapaz vamos tirar a cana, rapaz